Terrenense Autoriza o árbitro Valendo pra você a partir de agora Semifinal da primeira divisão do campeonato Miguelense de futsal Terrenense estrela, estrela e Terrenense Já passou da bola ali, passou O Rubinho assim na posse da bola Aqui no lado direito, na quadra de defesa Centralizou, vem aqui pro meio O Assis volta na velocidade Para o Mikael, peda louco, olha o chute Deu um certo Gol Do Terrenense Mikael recebeu, centralizou Bateu pra o fundo do gol Na coruja Fazendo o Terrenense um Zero para o estrela, Josa Olha o Pitel Assis Para o Rubinho Para o Mikael Olha o Tilica Bateu Deu certo Gol Gol Do Terrenense Do Terrenense Lívia Vitória Lívia Vitória Bora estrela Vai descendo agora o estrela Quem sabe agora ele é pancada Gol Sacou Gol Do Terrenense Do Terrenense O Aziz já autorizou o árbitro Olha a batida do Aziz Preparou para o Mikael É o Deus do Terrenense Gol do Terrenense! Micaela, na 99,5, a rádio do São Miguel FM, no YouTube e no Facebook, ficou no chão ali e amarelo. Tá expresso, Marcos! Tá expresso, Marcos, até o segundo, foi o segundo amarelo, viu, Ivan? Expulso ali o atleta do Terrenense, o Marcos, assim também como mais cedo, né, expulsou aí o Brisa. E só expulsa a foto do Estrela com o Matheus, autorizada a batida, vai o Marcos, ele perdeu a direita, bateu! Deu certo! Gol! Gol do Estrela! Marcos e para a direita! É a semifinal do Campeonato Miguelense, bola cobrada para o Rubinho Assis e olha a batida! Deu certo! Gol do Terrenense! Gol do Terrenense! Gol do Terrenense! Brisa tem com os pés, a bola não saiu, olha só como tá o jogador do Estrela, número 7. Tá expulso, olha no chute! Deu certo! Gol do Estrela! Davi fazendo aí o terceiro gol para a equipe do Estrela, enquanto o Terrenense tem 5, Josa! Atenção! O Naldi sua exausto ali, cansado, tocou, tocou errado, vai apontar a batida, chegou o Terrenense, quem sabe agora apontar o gol, 6º gol do Terrenense, bateu! Que pintura! Uma obra de arte do Adinho Silva, mandou no ângulo, deu certo! Gol do Terrenense! Aí está a equipe do Estrela! Final de jogo, Nundio, Zé de Medeiros a prato! Passa a equipe do Terrenense para a grande final!